Fala aí pessoal, tranquilo? Estamos aí hoje com mais um vídeo aí de Monster Hunter World. Hoje vou passar para vocês um guia de iniciante, tá? Nós vamos aí aprender algumas coisas básicas iniciais, tá? Depois daquela introdução toda lá, que a coisa lá que não dá para cortar e tudo, você vai ter algumas coisas aqui que eu vou apresentar para vocês, as coisas mais úteis, tá? Coisas assim, beijinha, eu não vou falar muito não, tá? Beleza. Primeira coisa, vai ter esse NPC aqui, né? Que é de comércio aqui. Estoque de provisões. Então, aqui, uma dica para vocês, esse cara aqui vende algumas coisas que é interessante, por exemplo, porção. Então, precisa ficar catando lá. Depois você tiver dinheiro, no início você não tem muita grana, mas depois quando você tiver uma grana, esse cara aqui você compra poções, não fica catando erva lá não, tá? Faz um estoque de poções, depois só cate os comércios lá, tá? Para fazer mega potion. Então, aqui, é interessante vocês comparem aqui antídotos, né? Poção antídotos aqui não vai ter não, tá? Só dá mais para frente. Essa carne aqui também é muito boa, também. A carne que aumenta... Estanca o sangramento e aumenta a capacidade de cura, se eu não me engano. Não é? Deixa eu ver aqui. Isso. Então, quando você usar um de cura, aumenta, né? Tem outra coisa aqui muito boa. Esse item aqui é super bomba de barril. Esse item aqui você consegue carregar dois, tá? Quando o bicho, sei lá, quando o bicho cair, fica tonto lá no chão, né? Ficar se debatendo no chão. Ou, quando o bicho for dormir, você botar o bicho para dormir, Você coloca dois bombas dessa aqui e depois bate, tá? Preferência quem for range bater, quem não for range joga alguma coisa para explodir, né? Algum projeto da tiradeira lá. Vai dar uma grande explosão física. Então, é muito interessante vocês pegarem e usarem essa super bomba aqui em algumas situações. Dá um bastante dano, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês, em relação... A coisas aqui bem no início, os iniciais aqui. A caixa de item. Essa caixa de item aqui, vocês têm que ficar sempre ligado quando vocês usarem os itens, Você tem que rebastecer os itens, né? Depois eu fiz um personagem level baixo ali, para mostrar para vocês algumas coisas ali. As bases. Então, vocês vão ter que abastecer os itens. Então, aqui você tem os itens, né? E tem ali a opção de você reabastecer. Você vai clicar ali para reabastecer aqui a triângulo, né? Mas eu estou jogando PC, mas pode ter outro comando. Abastecer. Então, lembre sempre depois de uma missão, abastecer seus itens, tá? E tem uma opção aqui de lista de criações, Que você, quando coloca aqui, seleciona ali, você... Quando você usa, vem aqui para usar. Quando você pega lá no mapa, por exemplo, você pega uma erva. Você não precisa botar para criar. Você clica aqui, ó. Em... É... Auto criação. Criação alto. Auto criação, né? E vocês colocam, tá vendo? Quando você coletar o item, ele se transforma direto no item específico, tá? No caso aqui, é o poção. Só selecionar aqui, né? Lista de criação. E selecionar aqui, tá? Beleza? Então, aqui vai ter alguns itens que você vai criar, né? E serão muito importantes para você decorrer do jogo, tá? Tá? No começo, é tipo, Mega Potion, né? Que você vai precisar de mel ali e porção. Como eu falei, vocês compram porção ali e cultiva mel, né? É uma coisa muito importante, né? A partir do... É uma coisa que você usa, mas nem tanto, assim, entendeu? Precisa tomar cuidado, você não precisa de usar. Só se der mole mesmo. Olha isso aqui. Isso aqui é muito bom, né? Você vai pegar lá para frente. Isso aqui aumenta o máximo. Além de... Muita gente usa isso aqui para encher vida. Além de ser o máximo de vida, ele aumenta a barra também, né? Vai encher a vida toda. Então, vocês vão precisar ali de... Desses itens aqui, entendeu? Você vai precisar de mel. Nutrientes, né? De nutrientes. Vai precisar de aqueles... Armaguin setos ali. Um pouco de mel azul, né? Esses dois itens para fazer nutrientes, né? Depois para Mega Nutrientes. Depois, para aqui. Para a poção máxima, né? Então, item N. Muito interessante para vocês ficarem ligados, né? Deixa eu ver aqui outros itens interessantes que dá para fazer no início. Catalisador. Deixa eu ver se dá para fazer no início. Dá também. Pode ver que vocês precisam de bastante mel. Mel e Marga Insetos. Cultivo os dois para fazer o Catalisador. Aqui, por exemplo, você vai fazer Pé de Pedra. Que vai dar uma resistência boa para vocês, tá? Aumentar a defesa. E essa aqui. O... 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 Imunizador. Imunizador. Então, vamos ver se dá para fazer a mesma coisa. Você precisa de o Catalisador. E a... Mandragora. Tá? Para poder fazer... Pílula de Força, né? No caso aqui, não é a Pílula de Força, né? Isso aqui é... Não faça aquilo ali. Aquilo ali é um buffo rápido. Use mais essa aqui. É... Pílula Demoníaca, tá? Que é o Catalisador e Grão de Força. Show? Que aumenta o seu ataque. Esse aqui também é interessante. Vocês... Quando você estiver em batalha, às vezes acabou, pode... Isso, o que é lá. Use esse item aqui. O transportador. Né? Você usa o nó de fumo. E o... Eu fun... Eu fungoria, né? Você vai me chamar um bicho e vai te levar direto pro... Acho que pro... O campamento mais próximo, tá? Então... Itens aí... Esse serve no começo. Você tem também a cápsula do inseto, que é o lampejo do inseto. Você joga no bicho pro ator doar, pra cancelar ações. Isso aqui é muito bom. Essa aqui não usei muito. Isso aqui é pra perturbar alguns bichos sensíveis, né? Não usei muito isso aqui. Mas a cápsula do inseto. Muito importante, né? Lampejo do inseto, pra coletar eles. Essa aqui... Muito boa. Muito... Muito em relação a alguns... Alguns batalhos. Por exemplo, você tá lutando lá com o Jagas. Aí vem o Anjanath. Você joga essa cápsula de esterco aqui. Na cara do Anjanath. De qualquer lugar, né? Joga nele. Equipa joga nele. Pra que ele vá embora. Entendeu? Então... Ou você... O bicho tá naquela... Tá numa área ali. Que você não gosta de lutar. Você joga ali e vai sair daquela área. Então... A cápsula de esterco também ajuda isso. Tanto pra tirar aquele outro bicho que tá te incomodando. Ponto pra... Ponto pra tirar com uma área específica. Que você não tá afim de lutar. Entendeu? Então, beleza. Temos aqui... Essa aqui... Vale a mais a perna, né? Chave de armadilheira. Com inseto do ovão. Isso aqui você vai usar bastante em relação a si. E recomendo... Isso até o final do jogo. Vocês... Capturarem os bichos. Não... Pode assim... Sair na porrada com os bichos. Mas... Recomendo capturar. Capture o bicho. Quando ele estiver com a vida baixa. Sempre colete... Coletem... Pegadas dos bichos. Formação deles. Pegou... Coletou uma pegada... Uma pegada do bicho. Alguma informação do bicho. Você sabe quando ele tá morrendo. Aí você tem que olhar sempre o mini mapa. Né? E vai demonstrar ali... Quando estiver morrendo... Geralmente ele quer ir embora rápido. Ele vai querer ir embora na mesma hora. Vai ficar pesquisando a caveirinha no bicho. Deixa ele ir embora. Depois você... Joga essa bomba de... Sedativa aqui. Duas bombas sedativas dessa aqui. E depois jogar armadilha. Ou você joga armadilha depois duas bombas sedativas. Tá? E com medo de jogar bombas sedativas primeiro. Se o bicho estiver dormindo é mais fácil. Tá? Depois jogar armadilha. Não tiver... Não tem problema. Bom... Isso aqui é as dicas aqui dos itens iniciais. Que vai ser importante pra vocês. Não vou dar nenhuma arma específica. Mas sim... Nas coisas em gerais. Entendeu? Então usou... Bomba sedativa. Armadilha de choque. Né? Essa outra aqui você vai fazer depois. É... Cápsula de esterco. É... Cápsula de deslampejo. Essa aqui é super... É super bomba? Essa aqui é super bomba, né? É super bomba. Se eu não der pra fazer essa aqui... Eu acho que essa aqui... Não sei se vai dar pra fazer no começo. Super bomba ou aquela ali? Né? Transportador. Aí você vem aqui pelas bebidas. Pílula demoníaca. Epede de pedra. Né? E... Poção máxima. Tá? E a mega pote. São itens iniciais aí. Muito importante aí. Pra que vocês possam... Ficar ligados já e... E já... Ficar preparado com esses itens. Sempre deixar no estoque, tá? Que vai ajudar bastante, né? Aqui vocês também podem vender itens, né? Isso aqui eu vou comentar, né? Mudar equipamento. Aqui vocês podem mudar o equipamento de vocês. Aqui também. Não vou falar muito em questão... Ficar mudando equipamento. Aqui vocês vão poder mudar o equipamento de vocês, tá? O manto vocês vão liberar mais pra frente. Os dois mantos. Primeiro um, depois dois. Tá? Aqui personalização. Isso aqui também é uma opção que é muito importante. Quando vocês tiverem o engaste do equipamento. Você colocar... No armador de vocês, tá? Então, por exemplo. Ah, geralmente o primeiro vem o engaste aí de ataque, tá? Engaste de ataque aqui. Esse ataque aqui eu acho que vem pra todo mundo. Vocês vão adicionando no... No equipamento de vocês, tá? Isso aqui é uma... É onde gera as builds de vocês. Então, pra vocês terem ideia de build, Vocês sempre tem que ver o que a arma de vocês fazem E a habilidade específica que possa ajudar naquela arma. Por exemplo, é uma habilidade que é essencial pro arco. É constituição. Porque quanto mais constituição diminui o gasto de... 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 Estamina. Não sei se aumenta. É só diminuir o maior gasto. Então, todas as skills que gastam muita estamina. Como esquivar, usar algumas habilidades. É reduzido o gasto. Então, essencial pro arco. Então, você vai ver as habilidades que esse edge vai colocar ali, tá? É... Aqui vocês podem alterar a cor. Vocês tem a opção de calamada. Esse aqui de calamada. Isso aqui vocês é... Tipo, botar um glamour. Tá ligado? Pode botar um glamour aqui pra vocês. Aqui pra mudar, tá? Aqui tem bala abaixo. Alto, tá ligado? Vocês vão pegar mais pra frente. Tá? Então, é isso aí. Isso aqui é onde você tem a opção de mudar. Vocês vão colocar ali. Essas negócios vão em eventos, tá? Em essas glamour que você usa aí. Você pega em eventos. Ou mais lá pra frente. Se você pega com alguns itens específicos, tá? Tem gente também aqui. Isso aqui você coloca na... Você coloca na sua arma, tá? Coloca. Tem uns ali, ó. Esse aqui você vai colocar... Esse bicho anda junto com você, né? Você tem uns petzinhos, né? E tem um negócio que você coloca na arma. Esse aqui o pequeno bicho ficou na do lado. Ah, tá vendo? Esse aqui que você coloca na... Na arma, entendeu? Fica ali na arma pingente. E tem os petzinhos, né? Esse aqui nem tinha visto. Peguei na expansão. Bicho doido aí, estranho. Reponês andói tentáculo. Hum. Então você vai adicionar ali e vai ficar... Andando com você, né? Vou deixar esse aqui do Monster Hunter. É... É isso aí. Então se temos aqui nas opções iniciais... A caixa de itens aqui, né? Onde você pode organizar seus itens. Lembre-se de reabastecer seus itens. Reabastecer e também criar itens, né? Adicionar adornos. E isso aí, né? Então... Seguindo aqui... Alguns NPCs não vai ter no começo. Não vai ter acesso no começo. Mas... É uma coisa que vocês vão ter noção... De acordo com o tempo, tá? Vou falar aqui com os NPCs. Toda vez que vocês entrarem... É... Sair de uma expedição. Por exemplo... É... Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui. É... Publicar a nova missão. Vocês vão entrar aqui. Aqui não vai ter pra você. Só vai ter isso aqui. Não vai aparecer essa opção. Vai ser direto isso aqui, tá? Então vai ter designada, opcional, investigações, eventos e serviços especiais. Não vai ter separações aí, tá? Então... Por exemplo... Aqui são as quests principais. Não dá pra repetir. Você faz uma vez só, tá? Não dá pra repetir. Não dá pra repetir. E... Por exemplo... Essas aqui são as opcionais. Que é muito importante fazer. Que também não é. Então... Em primeiro... Em primeiro colocado. Designada. Que é a principal. A principal designada. Onde você bloqueia a história do jogo. O personagem. Onde você libera alguma... Algumas coisas específicas. Tipo... Alguma... Refeição... Na... Na... Cantina. Ou... Algum manto. Algum... Alguma coisa específica no jogo. Investigações. Onde você vai... Você vai usar. Pra poder... De farmar. Alguns itens. Eventos. Aqui você encontra algumas coisas aí. Interessantes. Que vai te dar alguns bons. Um te dera... Te dar mais pedras. Outro te dar algum equipamento. Enfim. Aqui é... Coisas separadas. Então... Focando nesses... 3 aqui. Tá? Esse aqui é sempre... Pra... Esse bloqueio a principal. Essa aqui... São os dois principais. Né? A designada e opcional. Essa aqui é pra farm. Tá? Vocês usam mais pra farmar. Vou explicar mais pra frente aqui. Então... Algumas coisas... Vamos desbloqueando. Quando você tiver a designada lá. Esse NPC aqui. Toda vez que você for fazer alguma missão no mapa e voltar. Coletar coisas... Dos bichos lá. Informações. O vice-chefe de ecologia aqui. Vocês vem aqui sempre atualizar o que você faz com os bichos, tá? Pra que vocês vão aumentando ali. De acordo com o que você aumenta as cores dos bichos. Você vai ter mais informações. Ou seja... No Monster Hunter. Alguns itens você só vão coletar. Depois que vocês liberar as informações daqui. Não adianta. Você vai... Ah! Tem um item que catar os bichos de perfeição. Você vai usar... Ficar lá na internet. Ah! A gema disso que ela vai dropar no Jagras. Aí você vai lá. Não adianta. Primeiro você vai ter que liberar as informações aqui, né? No caso aqui no bestiário, né? No bestiário. Você vai precisar liberar as informações aqui, tá? No caso desse aqui, prêmios. Só vai liberar. Aqui vai ter os três ranks aqui, né? Você vai... Rank inicial. Rank baixo. Depois você vai... Depois do endgame do jogo base. Isso aqui na expansão, tá? Então... Esses itens ali... São... Vão começar a dropar. Depois que você atualizar aqui. No vice-chefe de ecologia. No caso aqui é o chefe de ecologia. O outro. Foi outro pra lá. Tá? Então atualha. Ele sempre fala aqui. Coleta assim, ó. Informação do bicho. E vem pra cá. De preferência, vocês pegam um bicho aí. E vai enchendo a barra dele no máximo. Onde você conseguir. Se eu tiver paciência pra isso, né? Como... Vai indo. Atualizou. Vê os itens que tem ali. Pra você depois ir lá. É... Construir alguns itens lá. Armas... É... Armaduras. Por aí vai. Vingente. Então... Esse NPC que vai ter. Vai que no caso vai ter três NPCs no começo, né? Até trocou aqui. Os NPCs que estão aqui. Só esse aqui que permaneceu. Tá? Aqui é onde vai ser das investigações, tá? Além de dar... De iniciamento das investigações. Resistir de caçada. Aqui você tem umas missões que você faz que vai te dar uns itens ali, entendeu? Marca do primeiro sepertino e tal. Item de evento, tá? Vocês façam a meta ali, por exemplo, ali, ó. É... Pegar uma aqui, se eu conseguir. Por exemplo, essa aqui, ó. Capture uma criatura de outro mundo. Isso aqui é do evento do The Witch. Não é isso aqui. Não vou dar até como, não. Deixa eu ver aqui. Capture um. Por exemplo, você vai ter... Vai ter uma assim, tipo assim, é... Capture isso aqui, é... Não tem... Deixa eu ver se tem uma aqui que eu já fiz. Posso explicar melhor. Ou seja, vai ter sempre assim. Capture um besouro de bomba. Aí depois auxílio isso aqui lá. Vai ter ali em condições e o título ali. Vocês tem que ficar nos dois ligados nas duas coisas. Como se você estiver nas duas coisas, Você vai te pegar aquelas duas informações, né? Condições e em cima no título, tá? Pra você ver o que tem que fazer. E embaixo ali, a... É... O prêmio que você tem que concluir essa missão, tá? Então... Fique sempre ligado, tá? Por exemplo, aqui eu tenho de exemplo aqui. Dos eventos aqui, ó. Conclui uma missão num lugar específico. Aí ali em cima, tá? Fenda do ancião. Então... Você tem que sempre ficar ligado assim. Você vai fazer uma missão lá e completou. E vai te dar o zito ali debaixo, tá? Então vamos lá. Gerenciar investigações. Aqui é onde vocês vão usar pra farmar, tá? Por exemplo, quanto mais coisa que você vai tiver ali nas recompensas, melhor, né? No começo vai só ter essas aqui, né? Mais baixa, azulzinha. Eu nem sei se eu vou ter que acho que eu escolhi. Exclui todas as luzinhas. Outra coisa. Outra coisa. Fica sempre ligado. No canto direito ali, vocês tem investigações ali, missões atuais, missões registradas. Você tem que sempre ficar ligado naquilo ali, a quantidade que vocês têm. Se você tem que ficar no máximo, meio que 400, vocês não vão conseguir liberar a nova. Aí você quer liberar... Ah, você coletou... Começou a coletar a informação dos bichos, isso aqui é mais até aquele bicho específico. Mas tá cheio ali, você não vai conseguir mais. Então você já tem que excluir. Tirar aqui, dar menos prêmio e... Entendeu? Então, tudo isso você pode formar. Até dos bichos pequenos até os bichos maiores, tá? Você pode formar aqui. Pegou aqui as investigações. Ativa lá e vai formar. Então, aqui é melhor pra formar aqui. Aqui você tem os bônus de prêmio ali. Além de ter o drop dos bichos lá, vai ter os bônus, né? Então, vai ter um mais acima, que é isso aqui. Que é os aguerridos, né? Os bichos preparados pra combate. Esses bichos aqui, só dropam gemas, né? As pedrinhas lá. Aqueles prêmios ali de baixo. Então, é uma coisa pra você informar no endgame. Tá? Então, é isso aí. Aqui pra formar. Pegou aqui a investigação pra formar. Aqui é onde você concluir aquelas menções lá. Por exemplo, tem um monte aqui pra concluir. Tá? Concluir aqui. Vocês vão pegar, fica ligado. Vai ter que fazer alguma coisa lá. E vai ter que... Concluir aqui. Eu nem sei que... Olha, é o... O... Negócio VIP ali que eu vou conseguir com o tempo. Tá? Venho aqui, tem que fazer aqui. Pendente aqui. Ver que tem que fazer. O alerta entregue aqui, tá? Que é onde você entrega alguns... Algum registro. Tipo, alguns aqui que você vão... Vão ter que entregar aqui. Fez algum, por exemplo. Ah! Um cara pediu pra você... Coletar alguma coisa lá no... O... 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 O cozinheiro pediu pra você coletar alguma coisa lá no mapa. Você vem aqui. Fez lá. Completou. E vem aqui. E pega aqui a... A... A recompensa. Entendeu? Então... Então... Vemos... Temos aqui... Esse NPC aqui, né? Já comentando sobre ele. Alguma dúvida vocês deixam aí no vídeo, tá? Que eu tento esclarecer a dúvida de vocês. Aqui é muito importante, tá? Que aqui o chefe de... Botânica. Vocês vão lembrar com o tempo. Lembre sempre de atualizar as missões deles. Pra liberar mais ainda. Aqui é onde vocês vão começar a cultivar as coisas no jogo. Por exemplo, ah... Eu preciso lá, como eu falei. Eu preciso de mel, né? É... Lampejo de inseto. Inseto trovão. Vocês vão colocar que tá aqui. E... Que vai... Com o tempo. Cada missão que vocês vão fazer. Vai liberando ali, né? E aqui tem fertilizar, né? Fertilizar onde você... Potencializa ali. Aumenta ali, ó. A coleta. Aumenta... A... Os itens que vocês vão gerar. Tudo nítido. Aumenta a velocidade. E os números. Entendeu? E o tempo também que você vai... Liberando ali. Então... Preste bem atenção. O fertilizante é o buff que você vai ter. Pra que aqueles itens... É... Venham mais... É... Venham mais rápido. Vem mais quantidade. Tá? Você tem que ficar aqui. E aqui é onde vocês tem que coletar. Sempre ficar de olho nisso aqui. Tá? E outra coisa. Sempre quando vocês... Vem a dar uma missão. Alguma coisa assim. Que parecia a transformação no canto direito da tela ali. Vocês vão clicar ali. Não. Eu quero agora aqui. Eu clico... A... Enter aqui no... 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 Teclado. Vai mostrar ali... As informações de que foi dito ali no... No canto direito. Então... Olha lá. Entens pode ser entregues. Seu que lá já voltou. Então você quer saber sempre. Às vezes passou ali. Você não viu? Clica Enter ali. Para você dar uma olhada no que... As informações que foi passada. Entendeu? Então vamos lá. Para mais informações aqui. Isso aqui é com o tempo. Tá? Depois de um tempo. Você vai liberar esse capital aqui. E ele entrega algumas coisas aí. É... Interessante aí, né? Eu dou mais prioridade a mercadorias, né? Os outros itens eu vou fabricando. E tem alguns itens que talvez não fabrica. Só coleta no começo aqui. Então você vem aqui pedir mercadorias. E seleciona aqui. É... Consumir os materiais e itens de troca. O item de troca é para... Se não me engano alguns itens aqui. Acho que é para vender. Fazer dinheiro. Alguma coisa assim. Então... Vocês vão selecionar aqui. E vão separar o tipo. Eu recomendo... Materiais, tá? E com isso vocês vão ter que ter aqueles... Ponto de pesquisa ali. Aqui em cima. Que é o verdinho. Vou até falar mais para frente. Onde... Como é que coleta. Esses pontos de verde. Tanto pegando pegada dos bichos. Quanto você pegando um item específico no mapa. Tipo algumas plantas. Algumas coisas assim. Tá? Então você coleta os pontos. Poxa. Pesquisa ali. Show de bola. Beleza. Então... Aqui embaixo. Tem a nossa... Véinha aqui. Ela faz as... Fundições, né? Aqui vai ter só... Essas três opções aqui. Ou essas duas aqui. No começo vai ter nada aqui. Isso aqui não tem nada que interessa. Nem conselho para mexer aqui. Isso aqui é uma pica de tempo. Tá? Mas aqui é interessante. Se vocês mexerem. Por exemplo. Você tem ali. Vocês querem... Ah, sei lá. Isso aqui, ó. Que é muito raro, né? A poção ancestral. Que aumenta tanto vigor, vida, massa, tudo. Isso aqui só pode carregar uma. Ou vejo. Vocês vão querer uma ali. Vocês vêm aqui e fazem uma troca aqui, ó. E... Vocês fazem uma fusão. Vocês trocam os itens que você tem ali. Por aqueles itens... Que é aquele item específico que você quis. Então... Filos. Tudo isso aqui. Mega Potion. É... Tudo aquilo que eu falei. Isso aqui é muito... Isso aqui é muito bom. Tá? Isotônico. Itens aqui que vocês... Às vezes não tem. Materiais. Vocês dão sempre uma olhada aqui. Também tem itens de eventos. Por exemplo. Ah, eu... Eu quero, por exemplo. Ter um evento passado que eu não tive. Né? Por exemplo. Eu tenho agora... Primaver... Primaveril. Primaveril, né? E... Ah, eu tenho o primariel. Mas eu queria trocar pra... O outono. Você vem aqui. Seleciona aqui. A cada três você faz um. Tá? Não ganha se é isso, né? Três itens, né? Um, dois, três. A cada três vocês fazem um. Então, por três vocês trocam um bilhete do outro. Tá? Esses bilhetes aqui. Tá? Então, beleza. Ela faz essas coisas, né? Essa é a primeira opção lá. E tem aqui que vocês trocam algumas pedras aqui também. Ah, vai ter muitas coisas que vai repetir. Por exemplo, essa aqui. É... Joia da crise, né? Vocês vem aqui e trocam aqui, ó. Eu selecionei aqui nove. E vai afundir e vai fazer outras lá. Tá? Então... Fiquem ligados aí. Aí vai ter as qualidades, né? Qualidade das pedras. Isso aqui você vai conectando mais pra frente no... Um jogo. Isso aqui é uma coisa que se... Eu nem gasto. Isso aqui já é da expansão. Então, temos duas opções aqui, né? Alguns itens... Você pode... Você pode aqui... Não ter acesso no início, mas... Itens bons como essa poção ancestral aqui. Ou... Aqui, né? Com alguns itens que repete... Que estão repetindo muito e você... Quer trocar pra ver... Quer ver uma... Vem por sorte. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho na... Tá na terceira aqui. Vou tirar aqui... Vou tirar aqui... Vamos supor... Tirar cinco aqui. Vou tentar encher aqui. Ela encheu ali. Né? Vai ser bom aqui... Enfim de... Vai gastar aquelas pedras de você. Aí eu ia querer tirar a socha. Vê se vem alguma coisa que presta ali. Mas... Nunca me veio aqui uma coisa assim... Ah... Caralho... Foda não. Peguei e dropou no mesmo. Entendeu? Veio ali... Essas três... Pedrinhas aqui, ó. Véi... Tem uma aqui... Que sorte. Acho que por causa da expansão. Nunca veio esse negócio aqui pra mim. Atenção de esquiva aqui é boa pra caramba até. Beleza? Então é isso. Começamos daqui. Agora vamos conhecer o NPC aqui em cima. Na oficina, né? Lembrando que aqui nessas pedras você não precisa andar em tudo. Vocês estão aqui embaixo no pádio. Vem aqui nessa corrente aqui, ó. Aqui é uma... Uma entriagem pra uma viagem rápida. Uma oficina. Fonte da Cachoeira. Cantina. E a de encontro. A de encontro é onde você fica com outros players, tá? Aqui é uma oficina. Né? E na oficina essa moleque libera alguns mantos, tá? Fica ligado a essa NPC aqui do arsenal. Vocês viram... Se você acessar o mapa e ver... Sempre olha o mapa. Abre o mapa e olha. Se tiver um clone de exclamação amarela. Sempre... Sempre atualiza esses negócios. Tem algumas coisas que se liberam aqui. Então essa moleque libera alguns mantos, né? A maioria dos mantos foi a que libera. Né? E aqui tá o ferreiro. Que nem esse aqui vai ser o outro. Tá? Aqui é onde você vai... Né? Craftar suas arras, arrumaduras, amuletos... Aqui é o conjunto aqui onde você faz o evento, né? O seu flat pro gerotismo. Você fez o... Lá o evento lá do gerotismo. Você vai coletar as coisas aqui pra fabricar o personagem. Que é o gerotismo. Que é o personagem mesmo. Não é o glamour dele não, tá? Aqui... Já é um... Um glamour, tá? E eu gastei o bilhete de VIP. Porque eu não deveria ter gastado. Vamos ver se eu consigo repor isso depois. Onde vocês vão ter o glamour da armadura. Gente. Né? Também vão liberar com o negócio ali que eu gastei, né? Vamos ver ali. Então vamos lá. Então aqui tem um forjado em uma arma. Por exemplo, eu forjado em uma arma. Se eu for forjar um arco. Você vem aqui na árvore aqui. Coloca um direito aí ver ali. Quais build que você quer. Ah! Essa aqui no... Ah! Arvore do minério. Vocês vão ter essa aqui. Né? Já... Já no início ali. Entendeu? Você vai ter alguns materiais ali. Ah! Quero fazer essa aqui. Então aqui vocês vão ver primeiro qual build vocês querem fazer. Né? Por exemplo... Aqui. Você vai olhar assim. Ah! Gostei dessa aqui. Aí você vai clicar pra fazê-la aqui, ó. Não precisa vir fabricá-la aqui, não. Em árvore. E olha a árvore. Clica aqui que vai fabricá-la. Entendeu? Aí depois vocês vão querer melhorar a arma. Vocês vão aqui em... Melhoria. E vai clicar na arma lá. E aqui você vai ver, ó. Na frente. Você vai ver o material que vai precisar. Então você vai pegar uma velhona aqui. Aqui no começo da... Tá vendo aqui? Aqui tá a minha arma. E na frente aqui vai ter o material. Vai pedir o material pra você coletar ali. Tá? Aí até no final. É a mesma coisa a armadura. A armadura. A armadura. Então vocês vão clicar aqui. Só que... Há uma diferença, né? A arma ali você vai upando. A armadura você vai adicionando no... Você vai upando. Coletando os itens. Na armadura é outro tipo de item. Tá? Então aqui tem os três ranks. Tá? No início ali. Você pode ficar com aquela armadura do que você ganhou... Hoje em 2021. Você iniciar o Monster Hunter. Você pode ficar com aquela armadura ali. É... Azulzinha que você começa, tá? Eu nem sei se tem ela... É essa aqui, ó. Cadê ela? Acho que nem tá aqui. Tá na... O NPC aqui é uma amostra qualquer. É essa aqui, ó. Essa armadura que vocês podem ficar com ela, tá? Até no final do jogo lá. Do jogo base. E pode ficar com ela que é muito boa, tá? Beleza. Então aqui... Armadura, né... Uma coisa básica. Vou ensinar pra vocês. É. Sempre quando você for lutar com algum bicho, né... Vai aqui em notações. Bestiário de bicho grande, tá? Aqui o Jagras. Pra lutar com o Jagras. No início ali, você vai falar assim... Ah, quero lutar com o Jagras. Aqui em fisiologia. Você vai ver a fraqueza do bicho, tá? As estrelinhas demonstram o quão fraco ele é daquele elemento. Então, o elemento e tem efeito. São duas coisas. O Jagra é o primeiro bicho que você vai encontrar ali. É bem fraco, tá? Então, ele é fraco pra fogo. Fraco. Muito fraco pra fogo. E não é fraco pra água. Então, ele é bem resistente pra água. É fraco. É bastante fraco também pra raio e gelo. E um pouco fraco pra dragão, tá? Quando tiver um X ali, é onde você fala assim... Esse elemento eu não posso usar nem que não vai dar dano nenhum, tá? E os efeitos ali. Efeito ali é que vai dar o veneno. O veneno vai dar um poison, né? Vai dar um contínuo no bicho. O sono vai deixar o bicho dormindo. Paraliseiro vai deixar o bicho detectado. Vai ficar paralisado. Explosão. É onde você explode. Não dá um dano, o bicho explode, né? E a todo momento é onde o bicho fica paralisado, né? Tonto. Então, aqui é interessante você ver isso aqui. Fisiologia do bicho. Quando você for enfrentar o bicho, abre o menu. Vai em anotações do caçador. E vem aqui em bichário do bicho grande, tá? E seleciona, né? Igual esse outro bicho aqui. Vamos ver os elementos e efeitos, tá? Show? Aqui que vocês vão pegando as armas que vocês vão trocando. Vai fazer mais efeito com o bicho, tá? Então, viu ali alguma coisa ali, pá? Viu? Vai enfrentar algum monstro ali? Tem que ver a fraqueza dele. E a resistência dele, entendeu? Para que você não vai com uma arma só no Monster Hunter. Não é recomendado você vai com um elemento, um tipo de arma só. E até o final, um começo do jogo até o final, não. Você tem que farmar armas diferentes para que você tenha mais vantagem. Você não entre asso é obrigado, mas... Não faz sentido você... Enfrentar o bicho com a arma que ele tem... E todo elemento que ele tem a resistência, entendeu? Então, você vai ficar lutando, aí vai demorar mais tempo. Você vai levar porrada e tudo. Desperdício do seu tempo, entendeu? Sou de bola. É. Então, abriu, né? Só para sempre, quando vocês vão fazer alguma coisa, enfrentar algum bicho, sempre anotações de caçador, tá? Aqui. Então, eu estou aqui para ver informações de bichos pequenos, para ver o que eles dropam ali também. Quer ver, tem alguns itens que dropam a deles. Alguns bichos desses pequenos, né? E contra os bichos grandes. Aqui, em vida nativa, aqui, se capturar os bichos que quiser, botar no mapa. Aqui tem um guia de controle básico, que é onde vocês fazem alguns comandos básicos, né? Tem aqui para as armas também. Vou até ensinar ali para vocês ali embaixo, tá? Vem aqui, né? Pega uma arma ali, uma arma específica. Vai encarar a fita ali, quero enfrentar lá o Jagra, daquele fraqueza. Pou. Então, vou fazer uma bíblia de fogo. Você vê aqui qual item de fogo que eu preciso matar. Tem um Rathaus, no momento não vai ser o Rathaus, vai ser o Anjanath. Aqui, vou colocar aqui a arma do Anjanath. Anjanath está aqui, tá? Então, para você começar no Anjanath, você tem que vir aqui. 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 Fez esse aqui, depois é melhorado para cá, depois desce. Aí você vai ter que vir para cá e ir para cá. Aí depois você vai ter um equipamento. Por exemplo, aqui uma coisa interessante. Quando você for melhorar um item, vai precisar de um, né? Dos itens ali, ó. Tá? Às vezes você não tem um item ali. Aí o que você faz? Se não tem um item, você coloca aqui. Vai ter uma opção ali, ó. Triângulo aqui no meio. Lista de desejo. Você coloca aqui na lista de desejo. Depois, quando você coletar, vai aparecer para você ali o item. Ou para lembrar qual é o item que você precisa, tá? Então, vai estar aqui em opções aqui, ó. Vou ter uma lista de desejo. Vai estar aqui, ó. Lista de desejo. O item que você precisa, entendeu? Para não ter que ficar toda hora vindo aqui para ver o que é. Então, coloca na lista de desejo. Tá bom? Tá, estamos aí, então. Coisa interessante. Você vai procurar uma build, para ver a fraqueza do bicho. Vem aqui e começa a craftar. Aí vai, né? Conhece do jogo que você vai... Até no endgame. A primeira parte não faz, não tem muito isso, né? Pegar uma arma, duas, e vai com ela até o final do jogo. Mas, partiu para no endgame do... Messa aí para o nível acima do baixo. Aí você já precisa enfrentar, farmar, né? Você vai lá em investigações e já... Farma os itens dos bichos para que você possa evoluir, entendeu? E no Monster Hunter também, não importa o seu ataque, mas também a defesa. Você tem que ficar ligado com a defesa, tá? Então, está dentro daquelas builds que eu falei lá de... Às vezes aqui, você tem uma fraqueza muito a raio. Você vem aqui e adiciona uma resistência a raio, né? Tem aqui resistência a raio, que vai filtrar aqui a habilidade. Resistência a raio. E bota você não só uma armadura com slot, mas resistência a raio. Ou você pega ali uma armadura, né? Ou você pega uma armadura aqui. Faça uma armadura que tenha... É... Resistência a raio, tá? Você vai olhar ali no canto ali. No caso aqui. Vai estar... Tá vendo ali? Vai estar verdinho ali. É esse aqui, ó. Esse set aqui dá resistência a raio. É sempre assim, dá uma resistência a coisa e não é fraco no outro. Tá? Então é isso. A parte de... Para forjar, né? Para buildar, as coisas, dá tudo aqui. Amuletos também, que são coisas... E você vai adicionar ali as habilidades. Aftou a amuleta aqui, mesmo esquema. Não tem o item, vai ali. Vê o item aonde precisa ali, ó. Gemo de da hora. Pô, da hora. Vou abrir anotações aqui. Como eu falei, sempre tem que deixar atualizado. Da hora já é um bicho do endgame, tá? Vou só dar um exemplo para você. Vai abrir aqui. Aí você vai ver... Né? Abrir em premium. Aí você vai ver gemo da hora, tá vendo? Só vai liberar depois que eu estiver mostrando aqui. Se não mostrar aqui, eu não vou conseguir liberar. Não vou conseguir dropar. Então tem que atualizar sempre a informação do monstro. Bom? Então, é sempre que você tem que farmar, entendeu? E atualizar a armadura, armas, amuletos, tá? Muito importante. Que melhoria para você vai melhorar tanto a arma quanto o negócio. Quando você for melhorar a arma, você vai avançar aqui. E quando for equipamento, você vai só atualizar. Que é aquele item ali. Você vai... No mesmo item, você vai fortalecendo ele, né? É um pouco de diferença ali. Aqui também no endgame de jogo base. É onde você vai liberar isso aqui. E para você liberar... Por exemplo, aqui. Um equipamento. Você pega um equipamento antigo. Você vai precisar de uma pedra para que você possa aumentar mais ainda a defesa dele. Tá meio que limitado. Aí você tira o limite para você aumentar um pouco mais, tá? Então, vai liberar isso aqui. Aqui para formar um negócio para o gato, tá? O gato aqui é aquele negócio. O bicho não morre, né? Ele vai sempre estar com você. Então, é interessante você atualizar a arma dele, tá? Atualiza a arma dele. O elemento que você vai enfrentar o bicho. Que é mais suave, tá? Então, as coisas são mais estéticas. Porque o bicho não morre, então está ali a armadura... Espera, eu não vejo a diferença. Se eu estiver falando merda aí, me corrija. Aqui vai ser o... Já é para... Para... Isso aqui é insetos aqui. Já é para aquela arma do inseto lá. Que é tipo uma lança que joga inseto. Eu não vou falar em questão de arma específica. Como eu falei aqui. Aqui é onde é para botar as pedras, tá? Mudar equipamento. Enfim, né? A gente vai falar em algumas coisas básicas aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo mesmo. Eu vou tentar falar bem das coisas aqui do jogo. É... Já chegou aqui no Ferreira. E outra coisa. Sempre antes de vocês saírem em missão. Eu recomendo vocês... É... Virem aqui na... Aqui na cantina aqui, né? E se alimentar, tá? Pegar um... É sempre isso. Pega essa aqui. Como está acostumado. Vem aqui em sugestão do chefe. O meu aqui... Parte para a missão, tá? Não esqueça de fazer isso aqui. Que aumenta o máximo de vida e o máximo de... De estamina, tá? Senão vocês vão ficar quebrados quando chegar lá embaixo, tá? Pegou essas coisas básicas aqui do jogo, tá? Sempre quando vocês forem entrar em missão. Vem aqui. Come primeiro para depois ir, tá? Então... Aqui... Vai ter outras coisas que eu vou falar aqui. A questão das... Se você vier aqui para fora. Tanto aqui. Tá? Aqui. Partindo de expedição. Tem aqui. Aí vamos... Tem um aqui em cima também, tá? Aqui tem um atalho aqui em cima. Vou mostrar pra vocês. Tem aqui também, ó. Eu saio em expedição e tem aqui. Tem lá embaixo. Tá? Tem aqui embaixo. Questão das expedições. Né? Pode sair aqui pra você. Recomendo aqui fazer isso aqui, por exemplo. Você vai lá pra floresta ancestral. Recomendo aqui pra vocês coletar. E aqui só pra coletar os dados dos bichos... Farmar plantas, pedras, né? Vem por aqui. Fica ali farmando, tá? Farmam aqui. Não precisa farmar quando você está enfrentando um bicho lá que tem tempo. Vem aqui em expedições e farmam ali as pedras específicas. Ou mata aqueles animais lá. Você pode ir também em investigações lá. Mas pode fazer aqui de boa. Sem tempo, tá? Aqui em... Pra sair aqui em expedições. Não gasta tempo. Vocês ficam ali explorando. Os bichos estão ali. E aqui também tem... Vocês tem que ficar ligado. Vai ter alguma missão lá na frente. Que vocês vão ter que fazer à noite. Não tem muito disso não. Eu só vi uma vez isso aí. E tá ali. Mostra no canto direito. Expedições de Rank Master. Aqui vai estar as... Você toca em cima, tá vendo? O grau ali. Aqui o baixo. No caso o médio. O elevado, né? Vamos botar aqui o baixo. O elevado. O mestre. No canto direito vai estar o soninho do sol. No cima da lua. Tá dia ou noite. Entendeu? E... Quando você selecionar aqui. Vai ter os bichos ali, ó. Um monte. Um monte vão estar na hora ali, ó. Tá? A informação no cais. Clima. Falam alguma coisa ali, tá? E... E é isso aí. Tá? Aqui em expedições. Você sai pra explorar pra outras coisas. E... Como eu falei. Sempre... Deixa... Sempre atualizado. As quests de exclamação no mapa. Entendeu? Pra que você possa sempre liberar as coisas. Bom. Eu acho que... Já falei que eu estou aqui no início. Ah! Tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui. Por exemplo. Vocês vão vir aqui no seu quarto. Aqui é o quarto de vocês. Vocês podem... Arrumar o quarto de vocês. Na expansão você pode até abrir pra outras pessoas. Ver o seu... O quarto de vocês, tá? Pra poder entrar aqui pra pesquisar o quarto. Então, tudo isso aqui que eu coloquei... Que os bichos que eu coloquei aqui. Foi eu que coloquei os bichos, tá? Vocês fazem essa personalização. Aqui no quarto de vocês. Vai ter esse cara aqui. Do zelador. Onde vocês... Vocês podem sair aqui pra falar com ele. E também... É... Ele muda aqui o negócio do quarto, né? Por exemplo. Aqui tem o negócio da expansão também. Se quiser pegar algum bônus, pega aqui. É... Aqui é onde você coloca os bichos aqui dentro, né? E aqui o safari que vocês vão pegar mais pra frente. Que você manda... Você vai... Tem um negócio ali, ó. Tem um bônus ali que você quer pesquisa. Coletar. Coletando. Caçando. Isso aqui é o melhor que tá aqui de cima. Aí você vai aqui, ó. Isso é uma coisa que eu até deixei de fazer pra não gastar um pônus de pesquisa. Mas... É... É uma coisa que... Que ajuda bastante. Você vai liberar também no final do jogo base isso aqui, praticamente. Tá aqui o negócio ali. Tem uns bichos ali, pá. Você quer coletar isso aqui. Você manda lá, Will. Você escolhe aqui, né? A rota que você quer fazer aqui com os gatos. É... É lá. O que é nesse aqui. É você manda os gatos aí lá. Depois, quando terminar, vai aparecer ali. Quando você chegar depois de algumas missões, vai aparecer ali. Você vem aqui e... Coletem. Tá? Área de treino. Aqui pra você é interessante. Você ir na área de treino. É onde... Vocês podem vir aqui e treinar com a arma de vocês, entendeu? Aqui tem o combo. Vou mostrar o combo ali das armas, entendeu? Tenta explodir também na bunda aqui. Aqui vai tá revestimento. Não lembro. Boa linha, né? Ataque especial. Ataque básico, né? Tiro. Aqui pra mirar. E atirar. Entendeu? Aqui quando você pega pra mirar, já tem, ó... Empunhar, atiradeira. Né? Aqui tem... Tem todos os comandos das armas. Então, se você quer trocar uma arma aqui pra treinar, você vem aqui no... Na caixa de itens aqui. E... Troca em mudar. Aqui vocês vão trocar as armas aqui. Entendeu? Depois, quando você troca de arma, você vem aqui e treina aqui. Vai aparecer os comandos. Tá? O que você pode fazer? Pode treinar aqui os movimentos. Entendeu? Então, é isso. Tá? Você pode vir aqui em treinar. E show de bola. Vou trocar aqui de novo. Comendo vocês no início. Vem pra cá. E fico treinando com a arma ali que vocês assistem. Vamos ter todos os dois armas no início. E... Aqui vocês podem treinar de boa. Show de bola? Então, é isso. Aqui, ó. Onde você acessa... Um zelador. Entendeu? Então, aqui, quando falar com ele de novo... Aqui pode até fazer um negócio... Eu nem tinha visto aqui. Eu não sei se... Você faz... Você pode mudar aqui os negócios. Que doideira, hein? Aqui é pra você treinar. Então, você sai na porrada aqui com o negócio aqui. Uma coisa diferente. Tem um alvo maior. Troca aqui. E tem coisas ali pra você explorar, ó. Mecânica. Subir aqui. Bater. Entendeu? Tem todos os negócios aqui. Ah, tô querendo atacar ali. Aí eu... Tô querendo atacar ali. Aí eu esquivei. Acho que aqui não vai dar pra fazer. Não dá. Só vai dar... Acho que perde parede. Não dá pra fazer aqui, não. Aqui não dá pra fazer isso, não. Enfim. Vocês podem trocar ali, tá? Cenário aqui com o gato aqui. É isso. Sair pro QG. Vou mostrar. Vou sair pro pátio lá. Se voltar aqui normal. Então... Acho que é isso, tá? É... Temos algumas informações iniciais. Pra que vocês possam... Ficar ligado, né? Outras coisas são, tipo assim. Quando você estiver enfrentando um bicho. Vou falar coisas básicas aqui. Não sai batendo. Tipo... Espera o bicho fazer uma ação pra atacar. Nunca... Nunca sai, tipo assim. Ah, vou voltar contra o bicho. Nunca vou... Nunca sai batendo direto. Espera um momento certo pra atacar. Bater uma, duas, três vezes. Sai, se movimenta. Eu olho pra estamina. Usa a vida. Usa o manto. O Monster Hunter é um jogo mais credenciado. Não é um jogo que você... Hack and Slash. Que você vai batendo direto. Né? Se você for bater de meta. Você vai ser punido. Então... Eu preciso de se posicionar pra bater. Né? Usar algumas habilidades antes. Né? Combar. Não tem muita sequência de combo. Mas você precisa manter algumas coisas. Pra que você possa dar um dano maior. Também você pode ficar save. Tá? É isso aí pessoal. Espero que tenha gostado. Dicas iniciais aí. Que ficou um tempão. Quase uma hora aqui. Mas... É isso aí. Qualquer coisa me mandem mensagem aí. Nos comentários aí. Que eu posso... Ajudar vocês. Valeu? Falou!